Fernando de Noronha é mundialmente conhecido como o Paraíso Brasileiro. Suas belas praias de águas cristalinas se estendem entre os rochedos ao longo de 21 ilhas. A biodiversidade por aqui é incrível. Golfinhos e outros animais marinhos podem ser facilmente encontrados, tornando o arquipélago um dos melhores pontos de mergulho do planeta. Mas, e se eu te disser que além de toda essa beleza, Fernando de Noronha guarda uma história riquíssima, tendo pertencido a quatro países diferentes e sendo por séculos chamado de Ilha Maldita. Então, fica ligado no vídeo que eu vou te contar tudinho sobre a história dessa ilha fantástica. Localizado a cerca de 300 quilômetros da costa brasileira, Fernando de Noronha é um arquipélago composto por 21 ilhas de origem vulcânica. A maior ilha e a única habitada recebe o mesmo nome do arquipélago. A ilha de Fernando de Noronha possui uma área terrestre de 17 quilômetros quadrados, abriga 16 praias e um vilarejo chamado de Vila dos Remédios, onde concentram-se as residências, as instalações de saúde, educação e toda a infraestrutura que permite a ocupação humana e a prática do turismo. Mas, nem sempre foi assim. O ano era 1503. Três anos após a chegada de Cabral por aqui, o famoso navegador Américo Vespúcio encontra o arquipélago. Começa, sim, o domínio português na ilha. O local foi batizado em homenagem a um rico explorador de pau-brasil na costa brasileira, chamado Fernão de Loronha. Apesar de sua posição estratégica, o local permaneceu pouco explorado pelos portugueses. Em 1630, inicia-se no nordeste brasileiro a ocupação holandesa. Diversas cidades na região ficaram sob o domínio holandês. E Fernando de Noronha, claro, também caiu no domínio desse país europeu. Época em que recebeu o nome de Pavônia. A situação só iria mudar em 1654, quando os portugueses expulsaram os holandeses e retomaram o controle de todo o nordeste. Pouco menos de um século depois, em 1736, foi a vez dos franceses dominarem a ida. O domínio francês durou apenas um ano. As invasões estrangeiras eram constantes. Portugal, então, decide dizer basta. E um ano depois, a situação na ilha iria mudar radicalmente. Em 1737, estava claro para os portugueses a necessidade de proteger Fernando de Noronha. Neste ano, iniciou-se a construção de um presídio na ilha. As primeiras casas e estradas foram construídas pelos presos. A prisão permaneceu em funcionamento até 1910. Por lá passaram todo tipo de gente, desde criminosos, revolucionários e até populações perseguidas, como ciganos e capoeiristas, considerados desordeiros na época. Quem sofreu os horrores de uma prisão a 300 quilômetros do continente só poderia apelidar o local de Ilha Maldita. Ainda em 1737, foi erguido o forte Nossa Senhora dos Remédios, este que você vê aí na imagem. Erguido sobre os escombros de uma construção holandesa, o forte tem 6.300 metros quadrados e possui uma visão privilegiada para proteger o local. Outra construção histórica também teve seu início em 1737, a Igreja Nossa Senhora dos Remédios, concluída 45 anos depois. A ocupação, de fato, começava em Noronha, mas um grave problema ainda persistia, a comunicação. Receber informações do continente sempre foi um grande obstáculo na ilha. A notícia da independência do Brasil, por exemplo, só chegou a Noronha em 1824, dois anos depois do grito do Ipiranga. A situação só começaria a mudar no final do século XIX e no início do século XX, quando empresas europeias de cabos submarinos e correios aéreos instalam-se no arquipelo. Em 1934, é construída a primeira pista de pouso da ilha. O transporte e a comunicação com o continente avançavam, até que, pouco tempo depois, a paz em Noronha iria simplesmente desaparecer. Em 1942, o Brasil entrava de vez na Segunda Guerra Mundial. Getúlio Vargas assinava a declaração de guerra contra a Alemanha e a Itália. Neste mesmo ano, devido à posição estratégica, a Marinha Norte-Americana instala na ilha uma base de apoio militar com cerca de 300 homens. A população aumentou significativamente. Além dos militares estrangeiros, mais de 3 mil pessoas trabalharam na construção de casas pré-moldadas e de uma segunda pista de pouso para abrigar e atender os americanos. A guerra terminou em 1945 com a vitória dos aliados, mas a ilha continuou sendo administrada pelas Forças Armadas Brasileiras até 1988. A partir daí, por força da recém-criada Constituição, Noronha foi reintegrado ao Estado de Pernambuco, sendo hoje um distrito estadual. Também, em 1988, foi criado o Parque Nacional Marinho e a Área de Proteção Ambiental Estadual. Em 13 de dezembro de 2001, a Unesco considerou o arquipélago patrimônio mundial natural. Com a nova Constituição, o arquipélago passa a pertencer a Pernambuco, sendo conduzido por um administrador nomeado pelo governo pernambucano. A sede administrativa do distrito fica neste local que você vê agora, o Palácio São Miguel, onde antes funcionava a gerência do presídio. Atualmente, o turismo é disparado a maior atividade econômica da ilha. Através de voos partindo de Recife, anualmente milhares de turistas conhecem as belas praias e a riqueza histórica do arquipélago. A ilha, que já pertenceu a Portugal, Holanda e França, hoje é orgulhosamente brasileira. A ilha, que já foi palco de um dos mais temidos presídios do país e se preparou para a guerra, hoje é um santuário de paz, tranquilidade e harmonia com a natureza. E é com esta vista maravilhosa do paraíso brasileiro que eu me despeço de vocês. Se gostaram do vídeo, não deixem de curtir e se inscrever no canal. Até a próxima e aquele abraço!